Você é meu tudo, eu sou seu nada, você é o oposto do meu ser Ah, pode ser que eu querer, conjumine com você Vou dizer pros meus olhos Que o temporal passou, é tempo de bonança Me restaurou das trevas numa luz de esperança Eu sofri, eu chorei, me perdi e te encontrei Você pacificou o que era meu e hoje é seu Você é meu oceano Futuro dos meus planos Em parte tu me interas És minha de outras eras Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter Essa é uma A areia movendiça da carícia humana O chão brilhava, a casa ria Clareava o dia e eu nos seus braços E viajei E viajei, fui bater na Espanha Com o cheiro que você tem Me embriaguei, destruí casa branca e me revoltei Contra a Nicaragua Após me adorar lá no Irã Teu beijo é nova Nova York O que quer dizer maçã Como é bom te querer Acordei, tava frio Dei a volta e voltei pro Rio Dei a volta e voltei pro Rio Dei meia volta e voltei pro Rio Sujo Sujo Quero ver Você manda A razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Quero ver Você manda A razão Pra mim não é qualquer notícia Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora Tô junto Juntos do mundo O fato consumado E vou embora Não quero mais De mais a mais Me aprofundar nessa história Arrei Os meus anseios Perco ver Me vivo De memória Eu quero É viver Em paz Por favor Me beijar Que louca Que louca Que louca Eu quero É viver Em paz Por favor Me beijar Que louca Que louca Que louca Baixou No centro de mesa De bar Um santo estranho Cheirou Fumou No espinho Sei lá Se tocou Piano Falou que era Aquele Um das quebradas É Um santo De cama Das mal Amadas Alguém do centro Perguntou Seu ponto Aí o santo Lhe respondeu Meu ponto É claro Com bicheira E taxis Zaraque 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 Que nós saímos hoje É Sabe uma que eu canto muito Que eu acho que você Deveria regravar Diga Olá meu bem Caramba Quer dizer Tudo isso é fantástico Mas essa é uma Que eu acho que se você Você que defende também A AIS De uma forma doce Essa música A gente conseguiu colocar Um GX Ali que ficou É Me ajuda a lembrar a letra Que eu não sei se eu lembro Olá meu bem Já nem lembro Quanto tempo faz Que nós não somos mais um casal Dançando ao som da vida Mas foi bom te encontrar Só sobrou tristeza em seu lugar E a vontade imensa de chorar Meu bem Sei que hoje pago o preço Da ingratidão Meu coração amagurado Pede pra voltar Estou pronto pra recomeçar Estou pronto pra recomeçar Dessa vez aprendi que o amor É uma prova que tem que existir Um segredo no seu coração Para o outro poder residir Coração, coração Coração apertado É a vontade imensa de chorar Vem meu amor Esquece a dor e vem Eu te quero ao meu lado Estou pronto pra recomeçar E outra vez poder dizer Olá meu bem Bem lembrado Bem lembrado Meu que da hora Poder ter esse canal Pra ficar mais perto de vocês E de gente como ele E se você gostou Por favor Espalha pra um montão de gente Esse nosso bate-papo Que é dentro da sua casa É dentro do seu telefone É dentro da sua vida Pra tornar a sua vida melhor É por isso Que a gente tá aqui Batendo esse papo Por vocês Por cada um de vocês Mandem sugestões Espalha pra geral Toca no sininho Pra sempre que tiver Uma novidade Fala com a gente Porque é sempre muito bom Bater esse papo É nóis Até depois do fim Demorou Até pra sempre